Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 22 de fevereiro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Abus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. E aqui comigo está o Marcelo Esquinosa, jornalista da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana. Lembrando sempre a quem nos acompanha pela TVA, em sinal aberto na Grande Florianópolis, em Blumenau, e também no canal aberto da TVA no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta tem transmissão diária na rádio da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa falando sobre um pouco da manhã aqui no Parlamento, onde a gente teve uma audiência pública sobre o sistema viário aqui da Grande Florianópolis, e também uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Nessa reunião da CCJ, o principal assunto em debate foram benefícios fiscais para o setor de bares e restaurantes, né, Marcelo? Isso, Suelen, Deluana, especificamente com relação a uma mensagem de veto que foi mandada pelo Executivo, a um projeto do próprio Executivo que foi aprovado aqui no fim do ano passado. É um projeto que altera leis de natureza tributária, basicamente fala dessa questão de benefícios fiscais. O governo vetou alguns pontos, entre eles, o que chamou mais a atenção foi uma enenda que permitiria uma redução da carga tributária de setores de bares, restaurantes e estabelecimentos similares à carga tributária, no caso ICMS, do Estado do Paraná. Houve uma mobilização, inclusive, de empresários do setor, de associações e entidades do setor, que estiveram acompanhando a discussão desse veto. O relator do veto, o deputado João Amin, considerou que o veto deve ser derrubado, deve ser rejeitado, ou seja, o projeto deve ser, a lei deve ser mantida na forma como ela foi proposta aqui pela Assembleia. O Executivo, por sua vez, o governo, acredita que esse benefício que está sendo previsto nessa emenda que foi vetada, não só não tem autorização do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, como também não vai beneficiar muito o setor. Mas o deputado João Amin entende que o setor de bares e restaurantes, e os deputados também que acompanharam o deputado João Amin no voto dele, entendem que o setor já foi duramente massacrado, foi muito prejudicado em função da pandemia, permanecendo fechado por muito tempo, muitos estabelecimentos não conseguiram se recuperar, e com isso foi aprovado o voto do deputado João Amin, no sentido de derrubar, de rejeitar esse veto. É uma recomendação da CCJ, a decisão final cabe ao plenário, o plenário é que vai decidir se derruba ou se mantém esse veto. Lembrando que, em plenário, são necessários 21 votos não para rejeitar um veto. Lembrando, né, Marcelo, que durante essa discussão, na manhã de hoje, os deputados também citaram essa diferença nas tarifas da cobrança do ICMS entre os estados. Estados cobram mais, Estados cobram menos, e nessa, Santa Catarina acaba sendo prejudicada. É a tal da guerra fiscal, é algo que acontece no país todo, enfim, existe até a necessidade, muitos defendem a realização de uma reforma tributária para acabar com isso, porque muitas vezes os estados praticam alíquotas de ICMS diferente entre si, e isso acaba prejudicando a economia de um estado vizinho. É a guerra fiscal, como a gente fala, é algo para atrair investimentos, para manter investimentos, e, embora a gente reconheça a necessidade dos incentivos fiscais, os benefícios fiscais, eles são importantes, há muita questão aí que precisa ser discutida, e, de certa forma, o que foi tratado hoje é algo que diz respeito a um setor importante da economia, que é o setor de bares e restaurantes. Marcelo, além dessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça que a gente falou agora, a gente também teve, no período da manhã, uma audiência pública para debater a questão da integração do sistema viário aqui da grande Florianópolis, né, Marcelo? Foi uma audiência pública que foi proposta pela bancada do Partido dos Trabalhadores, a reunião aconteceu hoje de manhã, e agora a gente conversa com a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, que vai nos falar sobre essa reunião, ela acompanhou a reunião, né, deputada? Deputada, boa tarde, quais foram os principais encaminhamentos? Então, boa tarde a todos e todas, o principal encaminhamento é para que, de fato, todos conversem, parece meio óbvio, né, é algo que não se pode imaginar, que nós tenhamos uma grande região metropolitana, como a grande Florianópolis, nós temos várias obras de infraestrutura acontecendo, então nós temos os modais tanto do transporte público, como também terrestre, marítimo, nós temos obras estaduais, federais, e não se conversa sobre isso. Então, o grande encaminhamento desta audiência é para que, até o dia 15 de março, e eu acabei de definir agora a data, dia 15 de março nós faremos, a partir das 10 horas da manhã, essa convocação para dar o pontapé, então, de que todos conversem e pensem esse plano estratégico, plano diretor, combinando a integração dos modais. Essa é uma questão, né, deputada, que, embora diz respeito a uma região que é a grande Florianópolis, ela afeta o Estado todo, porque quem vem, por exemplo, a senhora vem do Oeste, vem de carro e chega aqui em Florianópolis, sente os problemas dessa falta de integração viária, né? Exatamente, ela atinge a todos, nós até falamos muito isso, quando tem que sair da ilha, se prepare com o horário para sair da ilha, se prepare com o horário para chegar na ilha, mas nós temos os moradores, né, que são as pessoas que estão todo dia e são atingidas por essas obras, então, como membro da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, eu conduzi a reunião, a audiência pública e agora a gente vai dar o pontapé para que essa coordenação funcione e ande com suas pernas, mas que tenha um calendário de conversas para pensar a integração. Inclusive, né, deputada, esse calendário é tão importante porque a gente vê essas obras do contorno viário, que começaram em 2008, eram para ter sido concluídas em 2012, estamos em 2022 e ainda não foram concluídas. Exatamente, tem uma questão também que é o calendário, né? É a integração, mas as obras vão acontecendo, e se vão acontecendo, você tem que acompanhar para que nós tenhamos os prazos cumpridos, mas que nenhum problema ocorra na medida em que se tem um elevado, tem uma ponta e precisa dar em algum lugar e precisa estar integrado com os demais modais. Então, acho que é fundamental ter esse diálogo e essa integração. É claro que a melhoria da mobilidade urbana tem muito a ver com a questão de condições econômicas, impactos econômicos que é benefício para todo mundo, mas a economia de tempo também interfere na qualidade de vida das pessoas. Esse aspecto também deve ser observado, né, deputada? Sim, tem um ditado popular que diz que tempo é dinheiro, né? Então, você perde muito tempo e, às vezes, o tempo perdido é um tempo que poderia ser ganho, se tivesse um diálogo sobre isso. Então, nós sabemos da licitação do transporte marítimo também, onde vai atracar, como as pessoas vão ter acesso, quer dizer, tem uma série de coisas e eu defendo, inclusive, que o Estado faça esse gerenciamento, essa coordenação. Nós tínhamos no passado a SUDERF, ela praticamente se tornou inexistente e nós precisamos fazer com que, no papel, ela tenha força, mas que, na prática, ela, de fato, exista. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Conecta. Nós conversamos, então, com a deputada Luciane Carminati, do PT, foi a bancada do Partido dos Trabalhadores que sugeriu a realização dessa audiência pública na manhã de hoje. Então, conforme a deputada falou, no dia 15 de março já começa esse grupo de trabalho a trabalhar, buscando reunir todas essas informações sobre o sistema aviário para ver o que acontece se a gente consegue desatar esse nó aqui na Grande Florianópolis, né, Marcelo? É, exatamente, Luana. Esse é um aspecto, como a gente perguntou para a deputada e ela respondeu, a questão que envolve todo o Estado. Não é uma pauta apenas da Grande Florianópolis, porque a gente tem um movimento muito grande de autoridades, de turistas, de pessoas que vêm à capital, seja para fazer um tratamento de saúde, seja para resolver alguma coisa num estabelecimento comercial, numa repartição pública, ou até mesmo para utilizar o serviço do aeroporto internacional de Florianópolis. E essas pessoas acabam sentindo na pele, vindo de qualquer ponto do Estado, as consequências da falta de uma mobilidade urbana bem planejada, principalmente a questão de integração dos modais de transporte rodoviário, transporte fluvial, no caso aqui marítimo, né, nós temos, e também das rodovias federais, rodovias estaduais, enfim. Ok, Marcelo, muito obrigada por essas informações. Falamos, então, sobre o sistema aviário aqui da Grande Florianópolis. E agora a gente sabe que todas essas informações vão ser acompanhadas pelas nossas equipes de jornalismo. Depois as informações vão estar nas nossas redes sociais. E é sobre as nossas redes sociais que a gente conversa agora com o nosso colega Tiago Dalluz. Tiago, muito obrigada pela sua presença. Você vai fazer uns destaques aí, quais são os destaques das redes sociais do Parlamento Catarinense. Sim, olá, Delu. Olá, Marcelo. Olá, você que está conectado com a gente. Bem, deputado na rede de hoje é com a deputada Dirce Heiderscheid, do MDB. E ela celebra a aprovação de um projeto que propõe que na última semana de novembro seja realizada a campanha estadual sobre a conscientização da alopécia, que é uma doença capilar que gera a perda de cabelo. E essa perda pode ser parcial ou até mesmo total. Segundo a deputada, em média, 2% da população mundial pode sofrer com essa doença. E esse número pode aumentar quando se trata de mulheres que podem chegar até 5%. Então, essa matéria agora, que foi aprovada aqui na LESC, agora ela vai para a sanção do governador. E se você quiser saber mais sobre esse assunto e também sobre a deputada Dirce Heiderscheid, você pode acessar o seu perfil, que é o arroba dircesocial. E o destaque das redes é sobre as mudanças no código ambiental. A LESC vai imprimir um manual com a nova legislação que altera o Código Estadual do Meio Ambiente. As mudanças foram aprovadas no final do ano passado, em 2021, e já foi sancionada pelo governador em janeiro. E o manual foi produzido aqui pelo Legislativo e vai ser distribuído para as entidades e órgãos públicos. E, além disso, serão promovidas algumas audiências públicas para apresentar os principais tópicos da nova legislação aqui de Santa Catarina. E a TV, a AL fez uma reportagem que você pode ver lá, tudo sobre esse assunto lá no nosso perfil, que é o arroba Assembleia SC. E eu volto com você, Delu. Ok, Tiago, muito obrigada pelas informações. Conversamos, então, com o Tiago Daluz, que representando as redes sociais do Parlamento, falando sobre as informações que estão nas nossas redes, sempre é importante lembrar que é só pesquisar por assembleia, hashtag, arroba Assembleia SC, para pegar mais informações sobre o que acontece aqui no Parlamento. Marcelo, vamos falar um pouco sobre a ordem do dia de hoje. Hoje à tarde nós temos votações de alguns projetos aqui no Parlamento. Um deles é da deputada Paulinha e altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para proibir a amarração ou confinamento de animais nas margens das rodovias estaduais, né, Marcelo? Inicialmente, Deluana, são três projetos de lei, pode ser que entre outros extra-pauta. Nós temos também, além desse destaque que a Deluana passou, um projeto da deputada Paulinha, outro projeto dela, que trata da questão da contratação de profissionais de psicologia para as escolas públicas de Santa Catarina. O objetivo é que esses profissionais atuem de forma integrada, de forma multidisciplinar, com as demais pessoas envolvidas no processo de aprendizagem. Nada mais é do que uma regulamentação de uma lei federal que já prevê a contratação desses profissionais. E um outro projeto que também vai estar em análise prevê a aquisição de alimentos da agricultura familiar. Inicialmente era só nas penitenciárias do Estado, mas parece que abriram o leque, né, Marcelo? Isso, é uma forma também de estimular a agricultura familiar, que é muito importante aqui em Santa Catarina. E além desses projetos, Deluana, tem a votação de um parecer. O que significa isso? O CCJ rejeitou um projeto e agora o deputado autor do projeto, o deputado José Lopes, está recorrendo ao plenário para que seja derrubado, se parecer que o projeto dele siga em tramitação. O projeto é o que diz sobre a proibição da vacinação compulsória contra a Covid com vacina desprovida de comprovação científica reconhecida pelo Ministério da Saúde. Ok, votação então hoje à tarde, durante a sessão. Agora vamos acompanhar a agenda do Parlamento para poder ver exatamente o que vai acontecer, né? Então, na terça-feira a gente já falou, hoje temos sessão ordinária. A partir das 5 horas, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na quarta-feira, então, às 9 horas, uma audiência pública para a apresentação do relatório da Secretaria de Estado da Saúde, às 9 horas. Às 9 também, reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Às 10, reunião da Comissão de Finanças. À 1 hora da tarde, reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. E às 2 da tarde, a sessão ordinária. O programa Conecta vai ficando por aqui. Uma boa tarde para todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.